Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo, enquanto você se transforma em um imã de bons acontecimentos, agora e a todo momento. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe um comentário e compartilhe o vídeo com quem você quer que durma bem e atraia bons acontecimentos também. Agora, encontre um local seguro e confortável, livre-se de toda e qualquer distração possível e sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Inspire profundamente pelo nariz e solte lentamente, soltando as preocupações e os problemas com o ar. Mais uma inspiração profunda, deixando entrar paz, tranquilidade e solte os problemas e preocupações com o ar. Muito bem. Seus olhos agora estão ficando pesados, pesados de sono, ardendo de sono. E está ficando a cada segundo mais difícil mantê-los abertos. Você então deixa que eles se fechem. Relaxe o seu corpo, sinta cada pedacinho derretendo em direção ao chão. Você está aqui e agora, neste momento que é só seu, que você merece e nada mais importa. Você se vê em um lugar na natureza agora. Este lugar pode ser uma praia paradisíaca, um lago, um rio, uma floresta. Pode ser um jardim ou o topo de uma montanha. Qualquer lugar onde você se sinta em paz, seguro, tranquilo e confortável. Você repara nos detalhes e características deste lugar. Quais sons você pode ouvir aqui? Quais animais vivem aqui? Quais cheiros você sente? Qual a temperatura deste lugar? Você sente os raios de sol na sua pele e sente a brisa leve e agradável em seu corpo? Quais cores você vê aqui? Quais as formas? As texturas? Quais plantas tem aqui? Tem água ao redor? Qual a cor desta água? Você se conecta com este lugar, sentindo sua energia pura e se sentindo parte daqui. Você está com os pés descalços, sentindo a energia. da terra, a terra, do chão, aterrando sua energia. E em algum cantinho deste lugar, você abre os seus braços. Ao abrir os braços, você sente uma luz nascendo do centro do seu peito. Uma luz branca ou dourada, ou da cor que você desejar. Essa luz vai crescendo, 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 como um grande círculo de luz, que vai crescendo e se expandindo, saindo do seu corpo. E formando um grande círculo de luz ao seu redor. Como se fosse um círculo protetor, um escudo, uma armadura, um bloqueio de energias negativas. Você se sente seguro, protegido e sabe que este círculo de luz te protege de todo o mal. E então, você observa uma outra luz nascendo do seu peito, da mesma forma que a primeira. Ela também vai crescendo, crescendo, se expandindo, saindo do seu corpo. E formando um círculo ao seu redor. Ela se expande um pouco mais que a primeira luz, ficando maior que a primeira. E então, você percebe que energias positivas, começam a se aproximar, se aproximar. Coisas boas, bons acontecimentos. Você observa se aproximando de você, muito amor, saúde. Saúde, paz, felicidade, alegrias, risos, amizades. bons relacionamentos, você observa se aproximando a abundância, prosperidade e riqueza, sabedoria, coragem, paciência, empatia, generosidade, esta luz brilhante, colorida e intensa é um imã de bons acontecimentos e de coisas boas. Todas essas coisas vão se aproximando, se aproximando de você e passam pelos dois círculos de luz ao seu redor, penetrando o seu corpo e te fazendo sentir muito bem. Você vai observando se aproximar outras coisas boas, acontecimentos, surpresas agradáveis. Você visualiza vários acontecimentos bons, bons momentos com as pessoas que você ama, bons momentos no trabalho, nos estudos, bons momentos com a família, bons momentos viajando, passeando, passeando, se divertindo, bons momentos de descanso em sua casa, bons momentos de conexão na natureza. E outros bons momentos que você jamais poderia imaginar, surpresas agradáveis e positivas, momentos incríveis. Tudo isso se aproximando de você e entrando em seu corpo, em seu coração, fazendo parte de quem você é. Você é um imã de coisas boas. Você é um imã de coisas boas. Você atrai isso tudo a todo momento, agora e sempre. Acordado ou dormindo, parado ou em movimento, trabalhando ou descansando. Este imã faz parte de você, do seu corpo, da sua alma, de quem você é. Você não pode se distanciar dele nem se quisesse. Ele é você. Você é um imã de coisas boas, de bons acontecimentos. Você pode dormir agora, sabendo que está seguro e atraindo coisas maravilhosas para você. Ache um cantinho neste lugar de paz para dormir e descansar agora. Você encontra uma cama, ou uma barraca, ou uma casinha, ou uma rede. Você encontra um cantinho seguro e confortável em algum lugar daqui, em que pode se deitar e dormir agora. Então, você se deita, solta o corpo, relaxa. Você sente o seu corpo pesando em direção ao chão. Fecha os olhos e relaxa os dedos dos pés. Seus pés, suas pernas, seus quadris, sua lombar, suas costas. Sua barriga, seu peito, relaxa os seus dedos, as suas mãos. م Yeah. Seus braços. Relaxa os ombros. Seu pescoço, nuca, relaxa o rosto, todos os músculos do rosto. Relaxa as bochichas, o maxilar, a sua garganta, a sua boca, a sua língua, seu nariz, suas sobrancelhas, o ponto entre as sobrancelhas, sua testa, sua cabeça, e o topo da sua cabeça. E você se deixa dormir e descansar. Tudo está bem. Durma bem. Durma, apenas durma agora. Dormindo. Relaxando. 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 Relaxa. Relaxe. Dormindo bem. Durma agora. Está tudo bem. Pode relaxar e dormir. Relaxe. 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 Durma. Paz. Tranquilidade. Relaxe. Serenidade. Serenidade. Calma. Tranquilo. Em paz. Relaxe. Relaxe. Dormindo. Dormindo. Durma bem. Eu sou um imã de bons acontecimentos. Eu atraio coisas boas. Eu atraio energias positivas. Eu atraio surpresas agradáveis. Eu atraio pessoas boas. Eu sou um imã. Eu sou um imã. Eu sou a pessoa. Eu sou uma amante. Dormindo. Eu sou a 했습니다 demônias. Eu sou a sua casa. Eu sou abundante. Tudo de bom vem até mim com facilidade. E você se deixa dormir e descansar. Tudo está bem. Durma bem. Durma. Apenas durma agora. Dormindo. Relaxando. Relaxando, 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 Dormindo bem, durma agora, está tudo bem. Pode relaxar e dormir, relaxe, relaxe. Tua mão. Paz. Tranquilidade. Serenidade. Calma. Tranquilo. Tranquilo. Em paz. Relaxe. Dormindo. Durma bem. Eu sou um imã de bons acontecimentos. Eu atraio coisas boas. Eu atraio energias positivas. Eu atraio surpresas agradáveis. Eu atraio pessoas boas. Eu sou amor. Eu sou felicidade. Eu sou saúde. Eu sou abundante. Tudo de bom vem até mim com facilidade. E você se deixa dormir. Descansar. Descansar. Tudo está bem. Eu gostaria de sentir aデola bem. Eu sou neuva, peanuts. Descansar. Eu sou de ser minha tesoura. Luana. Ai você está tudo bemаться. Relaxando. Dormindo. Dormindo. Relaxando. Relaxando. Relaxe. Relaxe. Dormindo bem. Durma agora. Está tudo bem. Relaxa. Relaxa. Pode relaxar e dormir. Relaxe. Relaxe. Durma. Pass. Tranquilidade. serenidade calma tranquilo tranquilo em paz relaxe dormindo durma bem eu sou um imã de bons acontecimentos eu atraio coisas boas eu atraio energias positivas eu atraio surpresas agradáveis eu atraio pessoas boas eu sou amor eu sou felicidade eu sou saúde eu sou abundante tudo de bom vem até mim com facilidade e você se deixa dormir e descansar tudo está bem tudo está bem durma bem durma durma apenas durma agora durma 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 Relaxando, relaxando, relaxe, relaxe. Dormindo bem. Durma agora. Está tudo bem. Pode relaxar e dormir. Relaxe. 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 Tua mão. Relaxe. 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 Tranquilidade Serenidade Calma Tranquilo Em paz Relaxe Dormindo Durma bem Eu sou um imã de bons acontecimentos Eu atraio coisas boas Eu atraio energias positivas Eu atraio surpresas agradáveis Eu atraio pessoas boas Eu sou amor Eu sou felicidade Eu sou saúde Eu sou abundante Tudo de bom Vem até mim Com facilidade E você se deixa dormir E descansar Tudo está bem Durma bem Durma Apenas durma Agora Dormindo Relaxando Dormindo, dormindo, dormindo. Relaxando, relaxando, relaxe, relaxe. Dormindo bem. Durma agora. Está tudo bem. Pode relaxar e dormir. Relaxe. Relaxe. Durma. Paz. Tranquilidade. Serenidade. Serenidade. Calma. Tranquilo. Tranquilo. Em paz. Relaxe. Relaxe. Dormindo, durma bem. Eu sou um imã de bons acontecimentos. Eu atraio coisas boas. Eu atraio energias positivas. Eu atraio surpresas agradáveis. Eu atraio pessoas boas. Eu sou amor. Eu sou felicidade. Eu sou saúde. Eu sou abundante. 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 Dormindo. Relaxando. 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 Dormindo bem, durma agora, está tudo bem. Pode relaxar e dormir, relaxe, relaxe, durma, paz, tranquilidade, serenidade. Calma. Tranquilo. 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 Eu sou um imã de bons acontecimentos. Eu atraio coisas boas. Eu atraio energias positivas. Eu atraio surpresas agradáveis. Eu atraio pessoas boas. Eu sou amor. Eu sou felicidade. Eu sou saúde. Eu sou abundante. Tudo de bom vem até mim com facilidade. E você se deixa dormir e descansar. Tudo está bem. Durma bem. Durma. Apenas durma agora. Dormindo. Relaxando. 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 Relaxa. 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 relaxando. Relaxa. relaxar e dormir relaxe relaxe turma paz tranquilidade serenidade calma tranquilo em paz relaxe relaxe dormindo 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 Eu atraio coisas boas. Eu atraio energias positivas. Eu atraio surpresas agradáveis. Eu atraio pessoas boas. Eu sou amor. Eu sou felicidade. Eu sou saúde. Eu sou abundante. Tudo de bom vem até mim com facilidade. E você se deixa dormir e descansar. Tudo está bem. Durma bem. Durma. Apenas durma agora. Dormindo. Relaxando. Dormindo. 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 Relaxando. 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 Relaxe. 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 Dormindo bem. Pode relaxar. Nasci. Você está todo bem. Vai acabar bem. e dormir relaxe 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 Tua mão, paz, tranquilidade, Serenidade, calma, tranquilo, Em paz, Relaxe, Dormindo, Durma bem, Eu sou um imã de bons acontecimentos, Eu atraio coisas boas, Eu atraio energias positivas, Eu atraio surpresas agradáveis, Eu atraio pessoas boas, Eu sou amor, Eu sou felicidade, Eu sou saúde, Eu sou abundante, Tudo de bom vem até mim com facilidade, Eu sou um imã de bons acontecimentos, 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 Eu sougado, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.